Saiu o teste de DNA de Neymar e Jasmine? Ele é o pai? Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha, não custa nada, não paga nada. Em um pronunciamento na noite desta última quinta-feira, o X disse assim Em breve esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentro desses opositores está um senador devidamente eleito, um jovem de 16 anos, entre outros. Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou conquistar o nosso representante legal no Brasil. Mesmo após a renúncia, ele congelou todas as nossas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações, manifestadamente ilegais, foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental no jogo é que o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente, não faremos isso. Nos próximos dias publicaremos todos os critérios ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados. Para fim de transparência, ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão. Esse é o comunicado do X que não está cumprindo, não está cumprindo o que Alexandre de Moraes disse. Não está cumprindo a ordem dele. Ele deu 24 horas, venceu na última 20 horas e 7 minutos. E nas próximas horas, o X vai ser desligado no Brasil. Informações que Moraes já teria comunicado a Anatel para bloqueio total no Brasil. Isso mesmo, pessoal. E nesta sexta-feira, o X pode não funcionar em todo o país. Falando de Neymar, a coleta do DNA foi realizada por Neymar no início de agosto para confirmar se ele é pai de Jasmine, de 10 anos ou não. Que é fruto de um relacionamento que ele teve com a modelo hungara Gabriela Gaspar. O resultado está atrasado, não saiu ainda. Muita gente está perguntando se saiu ou não saiu o teste de DNA. Eu estou respondendo agora para vocês, segundo informações do jornalista Matheus Baldi. Ele disse que está atrasada devido a um procedimento legais na Hungria. A demora ocorre porque a justiça ainda precisa designar um laboratório para a coleta e envio do material genético ao Brasil. Com essa pendência, o resultado do exame, inicialmente previsto para setembro, pode levar mais algum tempo para ser finalizado. A assessoria de Neymar confirmou o exame, enquanto Gabriela busca uma pensão de 30 mil euros. E ela também procura valores retroativos que ultrapassam a 20 milhões de reais. Então, estava para sair em setembro agora, mas vai atrasar mais algum tempo por conta da justiça, que vai arrumar uma empresa para enviar para o Brasil. Vai acontecer um atraso, talvez saia no final de setembro, ou também em meados de outubro. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito do assunto. RUFIS Amém.